Mais um vídeo para o canal aqui de Moura na área Vou fazer um box aqui do meu relógio inteligente Chegou da China Vou me amassar aqui Caixinha bonitinha Relógio inteligente, chegou lá da China Bonito Olha aí Uma câmera aqui Ele telefona Tem várias funções dele aqui Deixa eu dar uma ligada aqui Um carregadorzinho Vamos ver aqui Vamos ligar ele Visou bonito ali Da hora É Visou de telefonar Aí Zap Câmera Tem até Facebook Navegador Tem várias funções Esse relógio aqui Aquele lá no manual dele Bluetooth Música Câmera Gravador de Deixa eu ver aqui Está Português Já está em português Aí você pode ligar com ele Várias funções Várias funções Várias funções Calculadora Calendária está certinho E é isso aí E é isso aí Esse é o relógio aí Inteligente Hum Gostou aí O relógio Visual aí Bonito É isso aí Pessoal de tudo Vamos ficar aqui Mais um Um box aqui Para o canal Quem gostou Daquele Tapa no like Se inscreva no meu canal Deixa um comentário Fala bem Ou fala mal E eu Fui